O Sesc Cajuína recebe a abertura da exposição de artes visuais chamada Imersa, da talentosa artista piauiense Baiá. A exposição promete envolver e provocar os visitantes. A gente vai conferir um pouquinho disso agora. Um mergulho em um mundo imaginário sem fronteiras. Esta é a exposição Imersa por Baiá, uma artista piauiense com formação em psicologia. A expressão artística de Baiá em suas criações exploram formas orgânicas, cores e texturas. Em suas vivências, Baiá mostra um pouco da inspiração na Mata Atlântica, explorando em sua poética os deslocamentos de território e as memórias do Nordeste. Nesta jornada artística, ela utilizou seu puerpério como ponto de partida. A exposição Imersa surgiu após o meu puerpério, que é esse período pós-nascimento do filho, maternidade. Mas o meu trabalho fala sobre a potência do feminino, a conexão com a natureza. Então eu sempre estou trabalhando esses temas, tentando explorar de diversas maneiras. E aí quando eu recebi o convite do Sesc para realizar a exposição em Teresina, como eu estava nesse processo de puerpério, eu resolvi nominar de Imersa, porque era o período que eu estava vivendo. Então a exposição fala um pouco desse processo, tem um relato pessoal, mas também é um convite para pensar no coletivo. São obras que contemplam os olhos de qualquer visitante. A exposição promete envolver e trazer reflexões, principalmente da cor azul. A exposição ficará disponível até o dia 30 de julho. Eu trago nas obras, você vai encontrar na exposição, no ambiente, muito a cor azul, potencializando esse sentimento. Mas são pinturas, esculturas, instalação. E eu também trago essa minha ligação com a natureza. E a importância da gente se enxergar dentro da natureza, não como se nós fôssemos superiores. E aí eu acho que você vai conseguir, de uma forma bem sutil, perceber toda essa minha pesquisa, que fala sobre essa conexão aí. Visitação gratuita de 10h às 20h, de terça a domingo, no Sesc Cajuína. Que exposição linda e completamente aberta ao público. Fica a nossa dica de hoje para você de casa.